Você já parou para pensar como os resíduos que você separa em sua casa interferem no dia a dia do catador de material reciclável? Primeiramente, precisamos entender que muitos materiais podem ter um ciclo de vida mais longo se forem destinados corretamente para a coleta seletiva. Os catadores de recicláveis têm um papel essencial na comunidade, mas a gestão correta dos resíduos é responsabilidade de todos nós. O nosso dia a dia é um dia a dia corrido, de coletas, e buscando deixar o nosso município sempre limpo e organizado. A única coisa que prejudica é o material misturado. Quanto na cidade, quanto no interior, o material está bem misturado, muita fralda, papel higiênico, resto de animais, material contaminados com sangue. Tem material hospitalar, tem roupa, calçados, né? Coisas inservíveis, né? Coisas que para a gente não tem lucro e atrapalha na nossa classificação, né? Muitas vezes a gente acaba se contaminando, se machucando, né? E isso acaba prejudicando o catador, acaba desvalorizando o material e contamina o material bom. Do total que chega de material nas UVRs, temos uma fração que é considerada rejeito, ou seja, é tudo aquilo que não pode ser reciclado e vai para os aterros sanitários. Como exemplo, temos os materiais orgânicos, como restos de alimentos. Em 2023, foram mais de 8 mil toneladas de rejeitos encaminhados para as UVRs dos municípios lindeiros e da região oeste do Paraná. E esse material contaminado, ele não serve para ir para os fardos, né? Nós temos que descartar ele no aterro sanitário. Quanto maior for a quantidade de materiais destinados aos aterros sanitários, maior será a emissão de gases do efeito estufa e, consequentemente, o impacto negativo no meio ambiente e na vida de todos. Ainda existem pessoas da comunidade que destinam de forma incorreta os resíduos reciclados. Prova disso é quando a gente chega no aterro sanitário e a gente observa chegar resíduos considerados recicláveis, como papel, plástico, alumínio, metal e vidro, e que deixam de ir para a cadeia da reciclagem, porque vêm aqui e vão ser aterrados, o que faz com que diminua a vida útil dos aterros sanitários. Precisamos todos contribuir com a coleta seletiva, separando os materiais recicláveis dos rejeitos. Nossa região tem um grande potencial de reciclagem. Em 2023, foi possível recuperar 30% de materiais. Então, ainda temos muito a melhorar. Então, a gente pede para a população organizar o seu material, higienizar ele, que não custa, né? Você vai usar um leite condensado, passa uma aguinha, deixa ali e depois coloca no reciclável. Não precisa lavar com detergente, mas passando uma água já ajuda para não vir o mau cheiro, para não vir aqueles bichinhos, né? Que se forma com os alimentos e coisas assim. A gente pede que colabore, separe correto, armazene correto. Os materiais recicláveis são fonte de renda para cerca de 1.200 famílias de catadores que trabalham nas UVRs da região. Porque é o nosso sustento, é o que a gente trabalha, é o que a gente sustenta a família da gente, né? E assim, é o que mantém a cidade limpa, né? Vai estar ajudando famílias que dependem disso daqui para sobreviver. É hora de agir. Separe corretamente seus resíduos e ajude a melhorar a coleta seletiva no seu município, contribuindo com o meio ambiente e com as famílias que sobrevivem da coleta e triagem de materiais recicláveis. Nossa atitude faz a diferença.